E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Dennis Ferreira e eu sou o autor do livro Previdência Sem Segredos, um material desenvolvido especialmente para quem quer se planejar para o futuro e ter uma aposentadoria mais tranquila. No livro a gente aborda tanto sobre a previdência social, que é aquela que vem passando por uma série de reformas e pode ter um modelo de previdência totalmente alterado, como também a gente fala da previdência complementar, que é um modelo privado, onde você, junto de uma instituição financeira, vão desenvolver um plano de investimento de longo prazo, a fim de ao final da sua vida profissional você tenha disponível uma renda equivalente àquela que você possuía enquanto trabalhava. No livro eu falo também sobre a educação financeira e te ajudo a entender o que fazer para poupar uma parte do seu salário, como e onde investir, além de explicar para você quanto dinheiro acumulado você deve ter em cada fase da sua vida. Então é isso, não deixe de conferir o livro Previdência Sem Segredos, publicado pela Alta Books, e mude a partir de hoje o seu futuro financeiro.